Olá pessoal, Cláudio Montagem com mais um vídeo no canal. E a nossa vídeo aula de hoje é sobre a montagem do Home Master da marca Permobile. Vamos seguir o passo a passo de montagem com referente a esse móvel. Já pedindo a colaboração de vocês que possam estar nos ajudando, se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Vamos ao vídeo. É isso aí né, esse móvel ele vem dividido em dois volumes. Ferramentas que vou utilizar na montagem, parafusadeira, martelo, chave fenda, chave Phillips, trena e uma faca. Com essas ferramentas em mão, vamos realizar a montagem. Já retirei todas as peças da embalagem, já separei tudo aqui, já conferi, estão tudo ok, tudo separadinho. Inclusive aqui já coloquei os parafusos aqui do lado. Durante a montagem a gente vai saber a função de cada um deles. Olha aí tudo no jeitinho. Vamos utilizar também o manual, que é essencial né, para nos orientar sobre o tamanho de parafuso, sobre as peças. Então a gente vai estar utilizando ele também durante o vídeo. Seguindo aqui o passo a passo de montagem. Vou iniciar a preparação pelas portas. Já peguei as duas portas aqui. Aqui está a dobradiça e o calço. Elas vêm separadas, mas eu já vou unir elas aqui. Não é necessário, porque vem a marcação do calço na lateral, mas eu gosto de deixar desse jeito. Eu acho melhor né. Então eu já vou colocá-la nesse jeito aqui. Para poder depois estar colocando na lateral. Mas se você quiser parafusar o calço na lateral, também pode, porque já vem marcado né. Alguns móveis não vêm, mas esse vem. Está vendo o parafuso que vamos utilizar esse aqui? O letra E. Acabamos de preparar as portas né. Já parafusei aqui a dobradiça. No móvel ela vai ficar aqui nessa posição. Essa parte mais larga para baixo. A outra do outro lado. Nessa posição aí. Preparando aqui agora, essa peça de número 4. Que é essa divisória. A preparação dela é bem simples. Vamos utilizar duas cavilhas. Essa parte aqui de 8mm, cavilha de madeira. Já encaixando aqui. Só dar uma batidinha. Encaixei. Mesmo procedimento que vamos fazer aqui. Pegar a cavilha de plástico. Vamos encaixar. E bater ela aqui. Preparando agora. Aqui as laterais né. E as divisórias. A preparação dela são iguais. Você vê aqui ó. Estão todas aqui. Vamos preparar ela. Na parte de baixo. Está vendo o furo aqui. Vamos colocar a cavilha. A parte de cima aqui da lateral. Vai só uma cavilha aqui na frente. O resto aqui. Essa furação. É de tambor de minifixo. Ou seja. A cavilha é só aqui na parte de cima. Vamos pegar aqui ó. O tambor de minifixo. Colocando aqui ó. Nessa posição ali tem uma setazinha. Se você olhar tem uma setazinha para cima. Então com essa seta e abertura. Desse jeito você vai encaixar. Todos eles. Já preparei aqui as laterais. Na divisória. Coloquei aqui a cavilha na parte de baixo. Essa aqui é a marcação do calço. Então dá para você saber qual é a de fora. Porque as duas laterais de fora. Ela vem com a marcação do calço. Dá para você identificar. Inclusive se você já quiser colocar o calço agora. Pode. Eu deixo na porta. Preparando aqui a peça cora de número 1. Que é a base. A preparação dela é bem simples. Essa parte de acabamento para cima. Vamos virar a parte crua. Para a gente fazer a colocação dos pés. Estão aqui ó. Vem dividido em seis pés. Dois na ponta. Dois no meio. E dois na outra ponta. A posição que eu vou utilizar para me parafusar ele. Vou mostrar para vocês. É essa aqui ó. Eu coloco nessa distância. Essa aqui que eu coloco. Desse jeitinho aí. O meio centralizo certinho. O outro pé. A mesma coisa. Eu deixo nessa distância para não atrapalhar. Parafusar a prateleira laterais por baixo. Parafuso esse aqui ó. No manual. É o letra M. Conferindo aqui ó. Agora. É só parafusar os pés. Como eu falei para vocês. Se você colocar desse jeito aqui. Atrapalha você parafusar a lateral por baixo. Por isso que eu deixo naquele jeito que estava. Um pouco afastado. E aí agora. Nessa posição direcionada. Tudo certinho né. Já vamos parafusar. Já apertei os pés. Agora só uma coisa. Você tem que apertar ele bem apertado. Se deixar afogado. Olha e gira. Tá vendo? Desse jeito aí. Eu ia ficar torto. Agora eu vou preparar aqui. Essa peça de número 21. Que é o tampo. Preparação dela. É fácil também. A gente já vai ver a marcação. A furação né. Você vai olhando a furação dela. Vou mostrar para vocês aqui. Onde vamos colocar os minifixos. Você vai ver. Está vendo esse furo pequeno. Todos esses furos pequenos aqui. Vai o minifixos. Aqui. Essa parte aqui também. Nessa ponta aqui. Essa aqui não vai. Aqui vai ser o minifixos passante. Que são esses aqui. Ele vai passar aqui. Pegar a lateral de baixo. E a lateral de cima. Aqui vamos dar sequência aqui. O minifixo. Mais um na parte de cima. É como eu falei para vocês. Essa parte aqui. É o passante né. E o outro aqui. Colocou os minifixos aí. Já vamos apertar ele. Dessa forma aqui. Apertamos esse aqui. Vamos fazer a mesma sequência com os outros. Preparando agora. Essa peça de número 16. Que é o tampo da TV. Preparação dela. É bem simples. Não tem nada para a gente colocar. Porque não tem furação nela né. Então vamos só colocar ela em cima. Da divisória. Não vem nada furado. A gente vai colocar um parafuso na lateral dela. Mas é depois. Vocês vão ver a sequência. Essas aqui são as placas do painel né. Número 10. Painel inferior. Número 13. Painel central. E 12. O painel superior. A preparação dela. É só você colocar a cavilha nessa posição. Vamos virar. E colocar na parte de baixo também. Preparando aqui ó. Essa peça de número 11. Está vendo aqui atrás? Número 11. Ela é um painel menor. A parte de cima. Preparação dela. É uma cavilha em cada lado. Feito isso né. Ela está preparada. Só que a gente vai unir ainda pessoal. Uma outra peça nela. Daqui a pouco. Vocês vão ver. Tem essa furação aqui ó. Que a gente vai unir. Uma outra peça nela. Mas na hora que a gente for fazer a montagem né. Para colocar ela aqui. Essa peça aqui ó. Essa prateleira. A numeração dela. É a 19. Ela já vem preparada. A gente não vai colocar nem acessório nela né. Ela já vem com o furozinho do lado aqui ó. Para ser parafusada. Ou seja. Não vamos colocar nenhum acessório nela. Já vou agora dar início a montagem né. Para isso eu vou pegar aqui a base. Que é a peça de número 1. Nessa posição eu já vou pegar agora a lateral. De número 6. Que é a lateral direita. Vamos encaixar aqui ó. Nessa furação. Para a gente parafusar por baixo. Já encaixei. Já está no jeito. Agora vamos parafusar. O parafuso que vamos utilizar aí. Esse parafuso de letra H. Sem ponta né. Que é esse aqui ó. É só a gente fazer a colocação aqui. E parafusar. Depois já vamos encaixar outra divisória aqui. A outra nessa posição. E por último. A última lateral. Já parafusamos aqui. As duas laterais. As duas divisórias né. Essa parte do meio. Parafuso colocado por baixo. Nosso próximo passo. Vai ser colocar essa prateleirinha que vai aqui no meio. Já vem a furação de fábrica feita né. Só vamos pegar a prateleira aqui ó. Colocar nessa posição aí. Alinhar com. No furo. E parafusar dos dois lados. Já parafusei né. As duas laterais. A divisória. Já coloquei a prateleira. Agora vamos colocar o tampo. Que é essa peça número 21. Ela já está preparada né. Colocamos antes nela. O mini fixo. Mas antes de colocar ela. Já vamos colocar. Essa peça aqui. Essa divisória. Número 4. Vamos parafusá-la por baixo. O que acontece. Ela vai ficar em cima dessa prateleira. Se você não colocá-la agora né. Não parafusá-la agora. Depois a prateleira atrapalha. Então é melhor você parafusá-la agora. Fica melhor. Já coloquei aqui o parafuso. Agora vamos pegar o tampo. E encaixar em cima das laterais né. Já só colocar os mini fixos. Nos tambor. Já coloquei o tampo né. Nosso próximo passo vai ser travar né. Os tambores mini fixos. É só você pegar a chave aqui ó. Quando você gira aqui o tambor. Automaticamente ele já trava o tampo. Vamos fazer isso em todos os tambores. Onde tem tambor de mini fixos aqui ó. Vamos apertando. Aí ó. De fora a fora. Apertar todos eles. Já falei quando ele faz esse giro né. Ele acaba travando. E aí o tampo não sai mais. Para sair só se você folgar o mini fixo. Essa parte de trás. A gente não coloca agora. A parte de trás. Essas aqui ó. São passantes. A gente vai colocar de cima para baixo né. O furo aqui é vazado. Está vendo? Ele vai até embaixo. Agora sim. Já podemos travar eles. Já vamos apertar aqui ó. Esse lado. Apertar o outro da parte de trás. E já vamos fazer a mesma coisa. Com o outro lado. Pegar os. Mini fixo duplo. Colocar desse lado aqui. Bom. Como vocês viram né. Acabamos de montar essa parte aqui. Essa bancada né. Se você quiser com essa bancada já montada. Você já pode fazer a pregação do fundo. Ou seja. Essa parte aqui ó. Essa parte do fundo. Se você quiser já pode pregar agora. Não vai interferir em nada. Na verdade é até melhor. Que você já faça a pregação dela agora né. Aí prega o fundo. Levanta e assim. Você coloca as partes de cima. Vamos fazer agora. Colocar essa lateral aqui. Essa outra lateral. E colocar esse painel. De baixo. Esse segmento que vamos fazer agora. Esse fundo aqui. Eu vou deixar para colocar depois. Mas se você quisesse. Podia pregar agora. Dando segmento né. Não fiz ainda a pregação. Do fundo da bancada. Mas já vou fazer agora. A colocação da lateral. Peça número 8. Peça número 9. São essas laterais maiores né. Da parte de cima. Aqui vamos pegar. O tambor do minifixo. Colocar na parte de baixo. Ela não tem cavilha. É só no minifixo mesmo. Coloquei o minifixo. Vou levantar ele. Já vou encaixar. Naqueles minifixo duplo. Que colocamos. Está vendo aqui o duplo. Vamos encaixar nele. Utilizando a chave fenda. Já vamos travar. É só girar né. Vocês viram na parte de baixo. Já fiz a colocação aqui. Das duas laterais. Lateral esquerda. Lateral direita. Vocês viram né. Que para fazer a colocação dela. Basta girar o tambor. Já vou agora colocar. A peça número 10. A número 10 é a maior. Tem duas aqui que é o mesmo tamanho né. As duas da frente aqui. São iguais ao tamanho. Juntar aqui para vocês verem. Está vendo. Já essa de trás. É um pouco maior. É ela que vamos colocar. Aqui na parte de baixo. Vou encaixar aqui a cavilha. Desse lado aqui também. Na hora de encaixar. Você tem que ter um pouco de cuidado. Acabei de encaixar aqui. A placa de número 10. Nosso próximo passo. É fazer a colocação do parafuso. Vamos pegar o parafuso aqui. De letra H. Sem ponta né. Colocar ele aqui. Um em cada lado. Agora é só apertar. Colocando agora. A peça de número 16. Que é essa aqui ó. É o tampo da TV né. Que vai ficar. A TV. Vamos encaixar ela. Como vocês viram. Na preparação. Não coloca nada nela. Nessa parte aqui ó. Vamos encaixar aqui. É simples. Não tem dificuldade. Vamos levantar. Essa parte de trás aqui. Que tem essa furação. Ela é parafusada por trás. Na placa do painel. Que são esses furos aqui ó. Então vamos colocá-la aqui em cima. Depois vamos parafusar. Aqui na lateral também tem um parafuso. Na outra lateral aqui também. Tem um parafuso. Só que não vem marcado aqui ó. O local do furo. Então na hora de parafusar. Você tem que ter cuidado. Para não errar o furo. Já encaixei a base da TV. Aqui por baixo ó. Na cavilha certinho. Agora. Vamos pegar aqui o parafuso. H né. Sem ponta. Na parte de trás. Já vamos parafusar. Tem que ter cuidado aqui. Para também você não colocar no lugar errado. Encaixar e parafusar no lugar certo né. Como vocês viram. A parte da frente já tem um furo. É só você colocar certinho. E parafusar. Depois de colocado os parafusos na parte de trás. Na frente aqui. Já vamos usar esse parafuso aqui no manual. A letra O. Vem dois dele ó. Vamos parafusar aqui ó. Como eu falei para você né. Tem que colocar certinho aqui ó. Para não errar o furo. O outro lado aqui. A mesma coisa ó. Agora é só fazer o aperto dos dois parafusos. Aqui na parte de trás ó. Vem essas quatro cantoneiras. Na verdade no manual nem mostra. Mas essas cantoneiras são quatro. Duas embaixo. E duas em cima. Só que o que eu faço? Eu coloco as quatro. Embaixo. Tá vendo? Vou alinhar certinho aqui ó. Para parafusar ela. Vou levantar um pouquinho. Não vou deixar rente. Que é para poder levantar ela um pouco. Para ela puxar. E deixar bem justinho né. Mesma coisa aqui. Bom. Como eu falei para você né. São quatro cantoneiras. É duas que vem. É para ser colocada aqui ó. E duas para ser colocada. Aqui em cima. Só que eu coloco. As quatro de plástico embaixo. Aí eu sempre ando com um saquinho aqui de ferragem né. Aí eu coloco quatro de ferro. Na parte de cima. E aí as quatro de plástico. Eu coloco na parte de embaixo. Mas se você for montar ela. Você tem que colocar duas em cantoneira embaixo. E duas em cima. Como eu falei. Eu faço isso porque eu tenho alguns sobrando. Então deixo mais reforçado. Sempre que eu monto esse home. Eu faço esse procedimento. Dá mais resistência né. Com quatro cantoneiras na parte de baixo. E quatro na parte de cima. Colocamos as quatro de baixo. Depois a gente chega. Dessa de cima. Já parafusei as cantoneiras. Na placa né. Do painel. Agora vamos parafusar na parte de baixo. Quando eu parafuso aqui né. Ele puxa. E aí veda né. Essa parte fica coladinha. E só ele puxa e fica no jeito. Depois de parafusado. Já vou colocar aqui as tampinhas de acabamento. São essas aqui ó. Vem para cobrir. Acabei de parafuso. É só você encaixar aqui ó. Tá pressionada. Vamos fazer com todas as quatro né. Esconde aí a cabeça do parafuso. E o móvel também fica né. Mais bonitinho. Sem aparecer esse parafuso aí. Olha. Encaixei com jeito né. Falta a última aqui. Já coloquei. As tampinhas de cantoneira né. Dando seguimento aqui agora. Vou pegar. Essa placa aqui ó. Que é a número 13. Ela tem esse furo ó. Esse furo fica para cima. Vamos encaixar ela. Na furação aqui da lateral. Tá vendo essa furação da cavilha. O outro lado é a mesma coisa. Já vamos trazer ela. E encaixar aí. Acabei de encaixar a peça número 13. Que é o painel central. Próximo passo. Parafusar do lado. Mais uma vez usar o parafuso H. Encaixar. Colocamos outro aqui ó. Agora é só fazer o aperto. Vamos agora né. Colocar a peça número 12. Que é o painel superior. Ele tá aqui ó. Não tem lado certo. Qualquer lado que você colocar. É só você encaixar também aqui na furação. E fazer a colocação dos parafusos. Estamos indo bem. Fizemos a colocação da última placa do painel. Próximo passo agora né. É só colocar os parafusos. E apertar. E dar sequência na parte de cima. Preparando agora essa peça 17. Que é a prateleira né. Essa prateleira maior. Ela vai ser unida pessoal. Com a peça de número 11. Tá vendo aqui ó. Peça 17. Tem essa furação na parte de baixo. E essa aqui é a número 11. Tem essa furação também aí ó. Vamos unir ela aqui ó. Vai ser parafusada uma na outra. Pela parte de baixo. Depois de parafusada. Vamos levantar ela né. As duas juntas. E vamos encaixar aqui em cima. Vou virar aqui para vocês entenderem melhor. Ela vai ficar aqui atrás. Depois vamos colocar essa prateleira menor. Já fiz a união. Parafusei uma na outra né. Agora eu vou levantar ela. Para a gente encaixar. Na parte de cima. Que é aqui ó. Essa furação. Tá vendo aqui. Vamos encaixar ela aqui ó. De um lado. E do outro. Encaixar esse L. Depois de encaixada. Tá vendo. Já coloquei aí no lugar. É só a gente trazer. Encaixar as cavilhas. Já vou colocar os parafusos. Na lateral. Desse lado. E o outro aqui. E apertar. Nosso próximo passo agora. É colocar essa prateleira menor. Você vai ver aqui que ela tem a furação aqui atrás. E a outra furação aqui na lateral. Ela é encaixada desse jeito aqui ó. Vamos encostá-la aqui ó. Nessa parte de cima. Desse jeito. Um parafuso vai. Aqui ó. Nessa lateral. E outro parafuso aqui em cima. Acabei de fazer a colocação da prateleira né. Superior. Essa menor. É a parafuso aqui do lado. Parafuso na parte de cima. Agora aqui ó. Tá vendo esse irmão ó. Vamos cobrir. A parte de baixo também. Isso aqui é um detalhe né. Do painel. Deixar o painel com design bacana. Vem essas duas fitas aqui ó. Essas duas madeirinhas né. Que vamos encaixar ela aqui atrás ó. No manual. Ela peça o número 20. Que na verdade chama de régua. Vamos posicionar ela aqui ó. Dividir os espaços por iguais né. Colocar a outra também da mesma forma. Aqui na parte de baixo. E já vamos parafusar. O fabricante manda seis parafusos. Para a gente colocar essa reguinha. É dois na ponta. Dois no meio. Dois na ponta. Mas eu coloco com mais. Para dar mais segurança. Acabei de fazer a colocação das réguas né. A de baixo. Também. Agora uma coisa importante. Vocês lembram que eu falei com relação né. Essas cantoneirinhas de plástico né. São quatro. Duas embaixo. Duas em cima. Eu usei as quatro de plástico embaixo. Vou usar agora umas de ferro em cima. Essas de ferro não vem. É que eu tenho um saquinho aqui com bastante ferragem né. E aí eu peguei aqui ó. Umas cantoneirinhas. E aí vamos colocar essas aqui né. Para dar mais estabilidade. A placa do móvel. As cantoneiras. Eu vou colocar ó. Nessa sequência aqui ó. Uma aqui. Mais outra aqui. Outra aqui. Né. São quatro no total que eu vou utilizar. Nessa parte de cima. Depois de colocadas as cantoneiras na parte superior. Agora eu já vou pegar aqui ó. Também não vem. Tá vendo essa cantoneira. Eu vou colocá-la aqui para dar um reforço a mais. Nessa parte aqui ó. Vou colocar uma em cada lado. A parte de cima né. Já tá tudo ok ó. Tudo no seu devido lugar. Já vou agora fazer a pregação do fundo. Vamos pegar ele aqui. Posicionar né. Colocar no esquadro certinho. De fora a fora. Aqui nessa parte aqui ó. De cima. Ele vai ficar rentinho aqui em cima. Tu viu. Pode colocar rentinho aqui de fora a fora. E aí é só fazer a pregação. Onde tem a divisória prego. Uma outra divisória prego. Tem a prateleira no meio. Colocamos prego também nela. Para ficar mais seguro né. Depois de pregar do fundo né. A montagem em si já tá quase pronta. Vamos só fazer agora a colocação das portas. Para finalizar. As portas estão aqui ó. Como eu mostrei para vocês antes. Vem aqui a marcação na lateral. Do calço né. Inclusive se você quisesse colocar o calço antes podia. Eu que gosto de colocar dessa forma aqui ó. Diretamente na porta. Porque aqui eu só encosto aqui ó. O parafuso. Normalmente quando vem a furação assim. Eu uso a furação. Só que isso aqui eu tava em dúvida. Se a furação tava batendo certinho né. Então eu resolvi colocar na porta. A mesma coisa do outro lado. Só encostar a porta e parafusar. Acabei de fazer a colocação das portas. Mas ainda falta a regulagem. Não basta você colocar as portas né. Tem que ajustá-las também. Você vê aqui ó. Essa ponta aqui ó. Tá certinha. Mas esse lado aqui ó. Tá um pouco mais alto. Isso aqui é fácil de resolver. Vamos jogar essa porta um pouco pra frente. Basta você ir aqui no parafuso de regulagem. Que é esse daqui da frente ó. Quando a gente aperta ele aqui ó. Ele joga a porta pra frente. E a ponta acaba descendo um pouquinho. Olha aí. Já ficou certinho aqui ó. Já no jeito. Vamos na outra porta agora. Fechando aqui ó. Essa aqui ó. Já tá dando diferença aqui na frente. Você vê que essa aqui na frente não tá encostando essa ponta aqui ó. Tá encostando embaixo. Mas em cima não. Vamos fazer o que? Folgar. Né. Pra deixar alinhadinho ó. Folgar essa parte de baixo. E vou afastar a porta. Puxar a porta um milímetro pra frente. Né. Um milímetro acho que já resolve aqui ó. Só um pouquinho mesmo pra frente aqui ó. Já a gente já aperta de volta. Apertando de volta. Eu acredito que agora ela já vai estar 100% né. Pela distância que eu coloquei. Olha aí. Agora sim ó. Ficou certinho aqui. O outro lado também tá certinho. A parte das portas já está regulada. O móvel em si já está montado. Como podem ver aí ó. Então. Não é difícil de montar né. Olha aqui a portinha. Bem bacana né. O espacinho. Pra você guardar os objetos. A gente sempre precisa né. Sempre tem alguns objetos pra tá guardando. Então a portinha é bem legal que você acaba guardando aí né. Um pouco da. Seus objetos. Aqui no meio tem as prateleiras pra você colocar. Receptor. Os aparelhos né. Inclusive aqui ó. O meu colega aqui. Rapaz que eu montei. Ele pediu pra eu fazer um furo extra. Pra poder colocar um roteador. Algumas coisas aqui né. Então eu acabei fazendo um furo extra aqui com a serra copa. Que ele vai colocar algum aparelho aqui. Não vem esse furo feito né. Esse furo eu acabei de fazer. Esse daqui sim né. Já vem feito. Inclusive tem umas tampinhas. Que vem pra gente colocar aqui ó. Pra poder dar o acabamento. Esse daqui nem interfere. Porque a TV vai ficar cobrindo. Agora esses de baixo aqui é legal. E você colocar ó. E coloca essas tampinhas aqui ó. Pra poder ficar né. No furo fechado né. Só a partidinha de passar o fiação. A fiação. Concluindo aqui o acabamento. Já vem essas tampinhas aqui ó. O tapa furo que a gente colocar. Nas cabeças do minifixo. É só você apoiar aqui ó. Ele vem um pininho né. E encaixa certinho. Vamos colocar em todos os minifixo. Da parte da frente aqui ó. Prontinho pessoal. A montagem aqui já tá 100% né. Vocês viram aí seguindo passo a passo. Até a TV já fiz a instalação. Coloquei alguns aparelhos aqui em cima né. Depois que ele vai ver a posição. Onde vai ficar certinho. Coloquei ali só pra não ficar jogado. Mas a montagem em si já tá concluída. Espero que vocês tenham gostado. Da dica de montagem. Mais uma vez aí. Eu peço que vocês possam estar se inscrevendo aí no canal. Claudio Montagem. Dando seu apoio pra gente. Lembrando que em breve tem novos vídeos. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.